Ok É o suficiente já Os piak vão... Vão o metrô, vão o metrô vocês... Metrô todo mundo aqui, vão o metrô Ah, os piadão lá, né? Eles vão fazer outro tanque Quem é o time que tá fazendo tanque? Ah não, é o cara aí, véi É uns randles, qual que é aí? Veredicto, e mais quem precisa Eu preciso também, tá indo aí, não vai te pegar É outro Desse lado que você tá mirando o seu... Mas o cara nem aprendeu essa semi? Fez um monte Prendeu? Fez um monte, fez um monte Fez um monte Caralho Passou fake call pra mim Ô, galera, segura um pouquinho, né? Estamos indo aí, pô Ixi, já descemos Aí ele já caô, né? Ok, bot? Pegar o arcofutebol Puta... Falaram que... Falaram que ia pegar, mano É, eu não ligo de AP, não Me f... 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 Bonito Cara, eu acabei de acordar e tô com sono, velho Que desgraça é essa Cai no buraco, mano Para... No... No... Necombi, mano Eu peguei um também Vamos pra frente, pra próxima, né? Se eu tiver aqui, a gente manda mensagem Caralho, quem que é o motorista? Por que não parar antes, cavalo? Onde vai ser o motorista? Ele ainda tem que voltar depois Tem cara Tem cara Não, é em cima, é em cima É em cima Tá louco, velho Cara na frente Cara na frente Tem mesmo, cai de esquerda Cuidado Ah, vou meter o arco Tem uma São três Três Dei um hit no da direita Tem um na esquerda Caiu, da direita, caiu Tem um hit no do Aqui, o outro tá aqui Foi tudo Puta, luxo galera É isso aí Eita, loaded Tem mais um, tem mais um São três Que se não fosse motorista, filho Ai, era um hit no motorista Nossa, os cara tão no motorista Mataram a crítica, você foi motorista, cara Pô, você cara de pegar a refinaria no... Eu peguei, no... Fechou, fechou Não teve wipe quatro horas não? Pegou na militar? Peguei na militar Militar é o auge Engrenagem, os fusível todos É, deixa de engrenagem na base É isso ai Não dá pra comprar esse Tem que ter ó Vamos supor que o papai vai comprar pra você Escolhe um Banjo não Não banjo não Mano, os caras são muito corno Os caras só querem trocar tiro Não, eu sei fazer uma gambiarra Outras nas sentry, mas não sou bom não Não, não, deixa quieto Deixa quieto que eu e o Juntex fizermos Também Dei três tiros no cara no galpão ali Pega a pedra Vocês tão indo fazer militar? Pega a pedra que a gente tá focando Pega a pedra Pega a pedra Tufu já tem papo de um bom e meio Não, não, não É, não, bota quadrado isso Ó, vem aqui Pega aqui ó Pega aqui ó Não, pode ligar direto a bateria Ô Sombra, cadê o carro Sombra? Vamo, vamo meter Pai, naquele pique Tô indo a pé aqui Caralho Já tá bem louco dentro de um carro Agora Sombra falando daquele pique É a primeira vez que eu escuto Que isso Tá pegando a gira Ih, uai Tá pegando a gira O guri tá mudado Ah, o guri tá diferente Os brigadiano vão te pegar É que o pinche Aí não tá É que o pinche é foda É o cara saindo da base Dois, dois Tá armado Um morto Tem mais um Tá morto Tá morto Mabar Quem tem que tomar HX sou eu Daí o cara tá mirando na frente Ai, vai Mabar Tá de bandagem Tá de bandagem, velho Ó, matei uma aqui não Tô muito louco Mabar Mas o cara do meu eu aqui não Não tô achando a arma ali Toma cuidado pra lote aí Pra ninguém subir em cima da base Nossa, pode sair daí Pode sair daí 500 combustível Ué, será que eu consigo isso aí? A porta ali da direita Aí, ó Pegou? Aham, pegando aqui Nossa, o Biz ele fez uma boa, mano Tô rolando então, hein Vai lá Já, já Será que eu dropo aqui? Será que dá pra vazar? Mano Cê tem cano? Cê tem cano? Cê tem cano Dá pra gente chegar no... Dá pra gente chegar no... Dá pra vocês chegarem e me... Dá pra gente selecar os caras, velho Pelos dois lados lá na... Malote Vai na frente, vai na frente Vai na frente, vai na frente Vem, 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 vem Passa, 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 passa Passa, 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 passa Passa, 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 passa Os cara não anda, cara Os cara tão parado Pô, tem que dar kill essa porra, velho Tem que dar kill essa porra, velho Que quilo? Parece um gol bom Imagina o cara olhando, mano Pula essa tigrada aqui, mano Alguém bota uma som pra mim Já pula, já pula Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar Vai quebrar, vai quebrar Vai quebrar o trem Fuleu, fuleu, fuleu Fureu, fuleu Fora não tem Ih, lança agora no chat Fora não tem Fora não tem No muro, no muro Vai, 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 vai Pode mandar no chat No muro? Sim, no andar pra cima Toca por dentro Isso Quarta andar, quarta andar Ih, rapaz Abriu, abriu, abriu Calma, espera um pouco Espera um pouco Já abriu tudo Ih, pode mandar Pode mandar blindado O loot tá embaixo O loot tá embaixo O loot tá embaixo Lógico que tá embaixo Escada, escada Escada Precisamos de escada Vai, roketar o blindado Aqui, ó Vai, sombra aí, ó Não, não, não A gente vai roketar a parede Tem cara aqui comigo Dois Corri O roketa onde, família? A gente vai roketar a parede blindada Parede blindada Parede blindada Vai, parede Comigo 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 Tá muito shortinho, rapazes Timo dois, timo dois Timo dois Aonde que ele tá? No peak No peak Mano, eu vou roketar aqui, ó Pronto, ó Foda-se Onde que tem a porta Onde tem a porta? Como o Mario falou Cara, vai sair no roof, mano Se ficar pensando muito pra nós Vai se foder, velho Eu vou sair lá pra porta Foda-se 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 Tô pegando, tô pegando o cavalo Mas a bateria é ativa Véi, não tem como saber, né Tô com a mão pra cima na viada Eu não tava com a porra de mão pra cima nenhuma, véi Da pé aqui, da pé aqui Dei full deep, dei full deep Dei full deep, é meu Boa, boa, só quebrou As camas, as camas agora, calma Ok, tá working Alguém do team pegou minha cara Eu peguei um AK, um AK Mais um aí Mais um aí Mais um aqui Vai espalhar Vai espalhar Quem é que tá com duas AK no inventário? Calma, calma Tem mais um ali, mais um ali Eu tô aqui, eu tô aqui Vem Gabito, vem Limpa a call, limpa a call, só fica Dois caras lá dentro Não precisa entrar ninguém lá Só fica dois caras lá dentro Já dominou Caralho Pronto, paro de roquetar Eu vou roquetar aqui a porta e bala explosiva Calma aí A porta aqui, a porta aqui Cadê a bala explosiva? Cadê a bala explosiva? Bala explosiva Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Tá no meio, no meio Queda no meio, no meio, no meio Abriu, abriu Vai, vai, no ferro agora 1, 2, 3 A porra, mano Será que eu dou breach ali? Abriu, abriu Eu vou dar breach, seguro que eu vou dar breach Tô escadando Entrei Tem, tá um, tá um, tá um Quer ver seu caminho que não dá pra passar Passei Vai, vamos roquetar o meio aqui, ó Chega aqui Sobe todo mundo no cantinho, é isso? Fica quem vai roquetar aqui Aqui é subida, aqui é descida Não, porra, vamos roquetar no meio, mano É oito roquetar no meio Chão, vamos roquetar o chão É, vai, sai, sai Só deixa quem vai roquetar aqui Quase Caralho Vai, sailor Boa, 1, 2, 3 e... Menino oeste, véi Abriu no porta aqui, abriu no porta aqui Mas dá nada, eu chego aí, eu chego aí Uma hora, eu chego Vocês querem ajuda aqui? Ai, caralho Não, não preciso de ajuda, eu morri pra roquet Bando de vida, tá? Tem C4 no meu loot, mano Tem C4 no meu loot Vou tacar na porta de garagem, então Calma, calma, calma Bala exclusiva no Tc, bala exclusiva Ah, o cara me mata Mano, aqui é baú, ó É baú sim, porque aqui é subida Não, aqui que é bom Alguém que é baú, alguém Um desses lados é subida e outro é baú Tá Você é red? Tá aqui Cobrou bolão Alguém que é... Alguém que é bag aqui dentro? Ixi, eu caí aqui, mano Nossa, que vamo lutar, vamo bora Mano, tem baú de minério aqui, rapaziada Quem puder pegar Eu peguei a sulfur já Não, 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 tem que terminar o raid, mano Minizinho passando em S S S Joga essa buceta pros menores do PCC 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 Obrigado.